Oi, minha senhora! Vamos começar a segunda parte desse lote enorme que eu garimpei. Vocês viram a primeira parte? Se não viram, tá no áudio o vídeo, é só vocês irem lá ver. É um lote que eu garimpei de olhos fechados, sem saber quantas peças tinha, sem saber o estado, sem saber nada, né? Daquele jeitinho que vocês sabem, que eu comprei no Facebook, a pessoa só postou lá um monte de sacolas e eu catei, paguei 100 reais nelas, eram 9 sacolas enormes. E já passou muita coisa por aqui, agora eu vou continuar, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Antes de continuar, é óbvio que eu vou pedir pra senhora deixar seu like, porque, minha senhora, eu tô sofrendo aqui hoje. Não tá sendo muito fácil gravar esse vídeo, porque tá muito mofado, atacou minha rinite, eu já tô ficando assim, né? Então, deixa seu like pra mim, se inscreve no canal, que eu mereço, hein? Eu mereço, minha senhora. E vamos continuar, que ainda tem roupa pra caraca pra mostrar. Eu mostrei lá na primeira parte, como eu falei, tem muita coisa mofada, então eu tô separando aqui o que não vai dar pra salvar, eu vou ter que jogar fora, e o que eu vou lavar pra doar, e o que eu tô separando pra lavar, pra vender, tá? É muita roupa, você deve ter passado umas 200 peças, mais ou menos, pela minha experiência, né? Pelo tempo de vídeo que eu gravei, já foram umas 200 peças, e ainda tem isso aqui tudo atrás de mim, ó. Então, vambora, minha filha, bora acelerar. Ah, e não tem indicação, né? Como eu falei, eu comprei no Facebook de uma pessoa que estava se desfazendo. É um lote, minha senhora, basicamente plus size, não tem quase nada a ver, ó. Mais um pijama, tem muito pijama tamanho plus size. Poucas peças são assim, tamanho pequeno. Essa aqui é de fast food, né? Mas tá com uma mancha enorme aqui, ó. E essas que estão com manchas assim, eu estou separando pra jogar fora, gente. Porque eu não vou doar um negócio que tá manchado, né? E isso aqui pra tirar, vai dar um trabalho. Como eu expliquei no outro vídeo, eu não vou tirar. Eu vou lavar só o que tá mofado, mas que dá pra aproveitar. E essas que estão com manchas assim, ó, apesar de saber que elas saem, eu não tenho tempo, gente, de fazer essa curadoria nessas peças. Então, eu vou, sabe? Vamos lá, uma blusinha de tricô, parece a tamanho P. Uma bermuda preta, tamanho... Não tem tamanho, mas parece ser um 46, né? Um macaquinho amarelo, tamanho grande também. Aí ele amarra aqui, ó. É macaquinho, não é vestido. Aí tem esse detalhe aqui de amarrar. Uma camisa social. Pierre... É, Pierre Cardin. Cardan, sei lá. Mais uma calça de cintura alta, graças a Deus! Esse foi o único lote que até o momento não passou nenhuma calça de cintura baixa. Nem de tamanho grande, nem de tamanho pequeno. Inclusive, tá tendo bastante calça de tamanho pequeno e de marca. Que eu tô adorando. Essa aqui é da C&A, mas é tamanho grande. Quer dizer, é cintura alta. E eu só não vou separar, porque eu já separei uma muito parecida ali. Uma que seja de duas, né? Mais uma do perna longa, né? Porque a pessoa gostava do perna longa, uma camiseta. Essa aqui é a fitinha de alguma peça. Depois a gente acha nela. Uma saia. Uma saia. Ela é assim e ela é bonitinha. Bonitinha mesmo. Larguinha. Eu vou dar uma olhada nela com calma depois pra lavar. Uma blusinha tamanho M, com a estampa de lobo. Bonitinha também. Uma camiseta. Essa camiseta aqui também já passou, assim, várias cores diferentes do mesmo modelo. Uma camiseta grande de tigre. A mãe plus size. Um vestidinho de animal print, assim, de uma alça só. Bonitinho, gente. Bonitinho. Mas como eu não vou usar, eu fico com essa de, ah, eu vou guardar porque é bonitinho. Mas acabo não usando, então tem que parar com isso. Uma blusa tamanho G, preta. Bonita. Uma calça estilo legging. Estilo não. Uma calça legging plus size. Gente, vai dar uma oscilação de luz porque eu tô gravando com a luz natural da sala, né? Tô bem aqui de frente pra porta. E aí ele dá uma oscilada no sol. Sol baixa, sol volta, tá bom? É isso. Uma camiseta tamanho P. Tem muita roupa da ousada. Essa aqui parece ser masculina. É mosquito. É mosquito? É. Uma camisetinha. Parece ser tamanho M. Branquinha. Já passou bastante também por aqui. Mais uma plus size. Estampadinha. Mais uma masculina. Mais uma masculina. Só que não dá pra ter certeza se é playboy realmente. Apesar de estar aqui, ó. Tá com a carinha. Esse aqui não é original, não. Tá com a carinha. Tá com a carinha. Uma sainha. Tamanho M. Mais uma camisola. Tamanho plus size. Uma blusinha. Essa blusinha também aqui já passou de todas as cores. Eu fiquei com a amarela. Não sei se eu não vou ficar com a rosa não. Porque a rosa não ficou muito chegada. Uma regatinha. Estampa de Paris. Uma regata mais... Uma regata que tá muito machada, gente. Tá muito machada. Eu até vou lavar pra ver se dá pra doar, mas acho que não. Ai, que fofa. Uma blusinha bem bonitinha. Branca. Eu não sei se eu fico com ela ou não. Vou lavar separado. Já que eu vou lavar tudo, não é mesmo, minha senhora? Vou passar o dia lavando roupa? Vou lavar também, vou ver. Uma saia tamanho M. Uma estampa... Não, uma estampa. Uma blusinha. Estilo corpete. P. Mais uma blusinha rosa. Isso aqui tá com um rasgo enorme aqui na frente, tá vendo? É um lote que eu não sei nem o que opinar, porque ao mesmo tempo que tá aparecendo muita coisa de marca, também tá aparecendo muita coisa bem detonada, que não dá pra aproveitar. Então, não sei... Acho que, assim, pelo valor que eu paguei, valeu a pena sim, porque tem muita coisa de marca, tem muita coisa plus size, que pra quem revende sabe que vende bem. E também tem muita coisa que vai pra doação. Então, por outro lado, eu gosto de fazer a doação. Eu me falei, vou lavar todas elas. E o que der pra aproveitar, eu vou botar aqui na porta da casa, porque passam com o pessoal de reciclagem, de lixo, que eles gostam quando tem essas doações assim. Eu sempre deixo ali na frente. Enfim, minha senhora, uma regata plus size, mais uma camiseta de propaganda da Dominos. Adoro Dominos, adoro. Um vestido de tamanho G, aí também tem um elástico aqui na cintura. Uma camiseta social plus size. Reserva? Deixa eu ver. Não. Essas marcas não tem plus size, né? Uma camiseta de ano novo. Uma camiseta rosa, com os detalhes aqui, ó. Tamanho G. Uma blusinha de viscose, tamanho P. Eu tô acelerando, tá, minha senhora? Porque tem muita coisa pra mostrar ainda. Uma blusinha bonitinha, laranja. Passarinho do nada! Do nada! Uma blusinha laranja, de viscose. Um macaquinho, tamanho grande, branco. Eu já tive um macaquinho muito parecido. Macaquinho não, vestido. Bonitinho. Um short plus size, de malha. Isso aqui é aqueles protetores de troca-fralda. Não vou nem abrir. Não vou nem abrir, gente, porque como é um telavado, tem muita coisa almofada, né? Um short, não, uma saia, tamanho M, amarela. Um croppedzinho, tamanho G, bonitinho. Uma regatinha rosa. Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo, é a Duda se mexendo pra lá e pra cá, tá, gente? A Duda tá em casa hoje, já é um sábado. Então, uma regatinha, tamanho P de tricô. Bonitinho, com esses negocinhos aqui. Um macaquinho que eu gostei, amarelo. Aí, aqui ele tem esse negócio, tem um detalhe aqui, ó. Um babadinho. E ajusta. Eu vou experimentar. Gostei. Uma blusinha. Bonitinha também. Também vou experimentar, que eu tava procurando alguma coisa dessa estampa. Essa estampa tá muito alta. Só que eles tão fazendo mais, assim, roupa de frio, né? Tem um conjunto aí, que tem essa estampa aqui, ó. É xadrez isso? É xadrez, né? É rosa. E aí, é o que temos. É o que eu vou experimentar. E, vamos lá, o que tem mais nesse lote? Nesse lote, nesse saco, né? Mais uma camiseta da Dominos. Alguém que eu bem trabalhava lá, provavelmente. Uma camiseta de escola, né? Com o nome dos formandos. E acabou mais um saco. Só dar uma organizada aqui, minha senhora, e já volto. Vamos lá. Mais um lote pra chegar mais pra trás, pra vocês conseguirem ver bem as roupas. Um shortinho, amarelo. A maioria tá sem etiqueta, gente. A pessoa arrancava a etiqueta. Uma fronha, de trouxer. Mais uma camisa de... De alguma coisa, né? Patrocininho. Uma camisetinha do Mickey. Bonitinha, né, Duda? Da Disney. Eu queria. Você queria? Uma regatinha, tamanho G. Um top branco. Isso aqui já me interessou? Porque se dá em mim... Uma única meia dentro de um saco. Ai, esse lote tá muito... Gente... É o mais inusitado que eu já peguei. Uma bermudona plus size. Uma calça legging. Muito, muito, muito fina. Parece meia calça. Mais uma... Mais uma da... Mais uma não, que acho que não passou ainda da Aeropostale por aqui. Uma blusa da Aeropostale. Uma IGG. Hum, gostei. Uma calça estilo social. Preta. Ela tá um pouquinho... Mas esse aqui vale a pena passar um papabolinhas. Porque ela fica muito bonita no corpo. É... Uma camiseta laranja. Já passou por aqui também algumas, né? Desse estilo. Laranja também. Uma camiseta... Também de propaganda. Tamanho G. Uma blusinha de viscose tamanho 40. Da C&A. Se desse em mim, eu ficava. Que eu adoro essa cor. Saquinhos. Uma saia tamanho G. Da C&A. Uma blusinha. Ela tá um pouco mochadinha, mas acho que dá pra lavar pra doar. Parece de dormir, né, gente? Parece uma blusinha de dormir. Olha, Duda, de batom. Você gosta de batom? Você gosta, filha? Uma blusa de manga preta. Uma blusa de manga preta. Parece ser tamanho P. E eu acho que eu vou experimentar porque é grossinha pro frio. Como se tivesse muito frio nessa cidade, né, mesmo? Ela até andou fazendo um frio aí esses dias, mas depois veio sol e pá, né, gente? Uma bermuda grande, né, deve ser tamanho 48 e em diante, que não tem. 50, tamanho 50. Mais uma roupinha social, uma blusa social. Também passou muito aqui listrada. Calça branca também passou, graças a Deus, um monte. Deixa eu ver se alguma delas vai dar em mim. Essa é 38. Mas é uma 38 muito grande pra mim. Infelizmente, porque eu queria uma calça branca. Mais um de dormir, né, baby dollzinho. Gostou, filha? Mais uma camisa social, só que essa tem um tecido bem bonito, ó. Tem um breira. E tem um tecido fininho bonito. Também 36. Mais uma camisa social, né, senhora? Que é de todos os tipos de listra possíveis. Todos os tipos de listras, tá vendo? Mais listras, toma aí. Todos do mesmo tamanho, tá? 48, 50. Mais uma de dormir, eu acho. Não sei se é de dormir, acho que essa não é de dormir, não. Mas, tudo bem. Esse aqui que eu fiquei curiosa. É uma saia. Tamanho M. Ai, gente, eu achei essa saia fofa. Ó. Ah, tem um botão aqui, aí ela prende, né, aqui. E prende aqui também, aí ela fica assim. Olha que bonitinha. Vou ficar com ela. Mais uma blusinha tamanho G. Esse estilo também passou aqui de todas as estampas possíveis. Hum, o que que é isso aqui? Que isso aqui eu gosto. É um vestido. Grafite. Ó, todo retinho. Aí tem esse detalhe aqui. E eu vou ver se vai dar em mim. Isso daí em mim é meu estilo. Estilo que eu gosto. Um pijama. Esse pijama também já passou aqui por umas três cores diferentes. Uma blusinha básica, tamanho G, branca. Uma blusa plus size. Também já passou aqui por todas as estampas possíveis. Uma blusinha da Open. M, bonitinha essa daqui. Uma regatinha azul básica. Uma bermuda, uma, não, uma saia lápis com etiqueta ainda da C&A. Ó. Que tamanho é esse? Tamanho 36. Só que é um 36 grande, né? Uma blusinha com esse detalhe na manga aqui, de onça, né? Verde. Uma blusinha de alcinha. Parece tamanho M, não tem etiqueta. Mais uma bermuda, tamanho G. Uma saia socialzinha bege, tamanho 44. Uma blusinha amarela, tamanho 44. Que isso, gente? Ah, tá. É de botar papel higiênico, né? Não. É de botar alguma outra coisa, ó. Tem duas divisões. Se for papel higiênico, não cabe. Não sei o que que é, não. Não sei. Uma blusa. Meio complicadinha. Essa é a frente. Atrás tem esse detalhe aqui. E aí, vem essa parte aqui. Pra ir pra frente. Entendeu? Nem eu. Uma blusa da Taco. Basiquinha vermelha. Uma regatinha amarela, basiquinha, tamanho 45, 45, 44. A pessoa já tá falhando. Já tá falhando. Um... Bermudinha, né? De malhar. Florida. Essa é P. Uma polo bonita, da Hadley. Uma regatinha, rosa, basiquinha. Uma blusa, Empire. Bom, uma blusa, tamanho G. Uma regatinha. Aí, toda trabalhada nas costas, ó. Eu vou separar porque ela é azul. Eu cismei com azul. Eu tinha cismado com preto, minha senhora. Meu armário tá metade preto. Agora eu cismei com azul. Cismei. Fazer o quê? Uma camisa maneira, estampa bonita, fruto alma. Aí tem... Ah, é maneiro. Gostei. Vou separar. Uma camisetinha florida. Tamanho M. Bonita também. Bem bonita. Uma regata da Kombi. De Kombi. Maneira também. Uma regata da Dona Sete. Mas é muito grande. E aí, Dona Sete? Vai brigar comigo? Não. Não vou usar. Mais uma camiseta da Taco. Vermelha, masculina. Mais uma roupinha de dormir. Parece a tamanho M, pelo tamanho. De P pra M. Essa daqui é uma blusinha. Gostei dela, ó. Ela é assim. E atrás ela é aberta. Bonita. Vou separar. E tá acumulando roupa aí, minha senhora. Falou que não ia acumular e tá acumulando. Mais uma blusinha de igreja. Essa é de São Miguel Arcanjo. Uma calça. Tamanho 40. Tamanho 40. Cintura alta. Amém pra esse lote que só veio cintura alta. Uma regatinha. Laranja clarinho. Laranja também tem muito. Parece ser um vestido. Vamos ver. É um vestido de renda. Aqui em cima, branco. Aqui embaixo ele é de viscose. E ele dá em mim. Então eu vou olhar. Não, não vou olhar não. Vou parar de acumular as coisas. Uma regatinha. Só que essa daqui tá muito, muito detonada, ó. Manchada, rasgada. Então não dá. Uma regatinha de tricô. Mais uma. Só que vermelha, listradinha. Mais uma fitinha aqui. É de alguma roupa. Descobre depois. Um vestido preto. Vamos lá com atenção. Muito bonito. Tamanho P. Não tem marca, mas vamos ver. Gente, é um P largo pra mim. Então não vou acumular. Já tô com um vestido pelado. Que vocês viram, né? Mais um pijama grande. Uma calça. Também 36. Uma camiseta de Salvador, Bahia. Alô, Bahia. Queria muito conhecer Bahia também. Gente, me chama? Uma camiseta preta. Uma estampinha. E como eu já tô acumulando muita coisa, eu vou deixar essa passar. Um shortinho de renda, tamanho P. E ele é... Ele tá manchado, não. Ele é... Duas cores. Uma blusinha de viscose. Tamanho M. Da opção. Uma calça vermelha. Não tem tamanho, mas parece ser 40 em diante. Uma camisetinha. Já passou uma igual, não passou? Exatamente igual. Eu acho que eu vou ficar com essa. É um sinal, gente. É um sinal do universo. Pra eu ficar com o que eu gostei. Mais uma camisa social listrada, né? E esse lote teve de tudo. Mas camisa social listrada, minha senhora, é o que tem. Toma mais uma. Mais uma. A pessoa tá reclamando, né? Mas se falar no meu guarda-roupa, tem o quê? Um monte de roupa preta. Essa pessoa tinha o quê, monte? Tinha roupa listrada. Que é a diferença entre eu e ela? Nenhuma. Só as cores. Uma bermuda tamanho 52, uma camiseta da Mangueira, de 2016, faz tempo. E uma camiseta de malhar, uma regatinha. Finalizamos, não. Tem mais uma regatinha, que tá pouco, né? Uma regatinha roxa. E aí, finalizamos um saco. Ainda tem espaço? Vou fazer uma bagunça aqui, vou puxar mais um saco. Vamos ver. Mais uma camisa social grande. Mais uma blusa plus size. Mais uma regata plus size. Uma calça full, tamanho 40, mais uma calça da Aquamar, de cintura alta, tamanho 40. Uma camiseta, uma camiseta, até o joelho, mais ou menos. Não tem tamanho, mas parece ser aí 42, 44 ou mais. Mais uma camiseta de maratona, né? Que tá pouco, pouca coisa. Uma camisola, também plus. Uma blusinha, uma regatinha preta. Tamanho G. Uma bermuda, tamanho plus. De malha. Ai, Jesus Cristo! Uma camisa do Flamengo. É do Flamengo? É, do Flamengo. Não fala nada, não fala nada. Uma calça social. Não tem tamanho, mas parece ser 46. Seis em diante. Bom, mais uma bermuda grande. Não diz o tamanho, mas... Bem grande. Uma... Eu tô falando, minha senhora. Há vários vídeos que eu tô falando que eu não vou acumular camiseta, mas tá impossível. Tá aparecendo só as coisas que eu gosto. O que que eu posso fazer? Uma camiseta do Cavaleiro dos Zodíacos. Preta, largona, do jeito que eu gosto. Do meu número. Mais uma camisa da Olimpíadas. Alguém trabalhando na Olimpíadas, hein? Mais uma social plus size. Uma blusinha. Não, um bichidinho bonitinho, gente. Deixa eu ver isso aqui, ó. Tamanho M. Olha que fofura. É um M grande, né? Hum... É uma blusa que amarra na frente e é de manga. Ela é tamanho... Não tem tamanho, mas parece ser M. Uma calça. Tamanho 50. Mais uma camiseta de propaganda da P-Power. Uma blusinha, não. Vestidinho. Ah, tá faltando o cordão. Que aí ele fica assim. Ó, da Mercato. Tamanho G. Uma saia. Aqui tá dizendo tamanho 2. E aí deve ser plus size. Eu não sei o que significa. Bonita. Bonita estampa. Um macaquinho. Grande também, tamanho G. Aí branco. Mais uma calça. Da Taco. Muita calça da Taco. Muita calça, minha senhora. Uma calça bonita, de cintura alta. Mas olha só como ela tá detonada. Tá completamente tomada por essa mancha. Então, não vou nem tentar salvar. Uma blusinha. Uma batinha. Ou uma blusa plus size. Mais uma blusa plus size. Bonita essa. Gostoso. O tricôzinho. Mais uma blusa social. Né? Só tá trocando a estampa. Uma bermuda cargo, da Marisa. Tamanho 42. Aí ela vai só até o joelho ou abaixo. Uma calça, de cintura baixa. Porque eu falei muito que tinha cintura alta, né? Apareceu uma baixa. Tamanho 44. E encerramos esse saco. Ainda tem mais dois sacos aqui. Então, vambora. Vamos seguir, minha senhora. Vamos seguir. Uma camiseta plus size. Mais uma pijama. O pijama, ele tá separado, né? Mas a parte de cima tá por aí, em algum lugar que eu já vi. Mais uma camisolinha. Essa é tamanho P, mas eu não gosto. Isso aqui é um vestidinho bonitinho. Tamanho P. Bem princesinha, ó. De renda em cima. E embaixo, é tipo voal. É um crepe bonito. Bem princesinha. Uma blusinha socialzinha. Mais uma camisola. Todas estão com a etiqueta ruim. Outros sem a etiqueta, então... Não dá pra saber. Ah, finalmente, uma roupinha de dormir que eu ficaria. Vou separar pra ver se aparece a parte de baixo, né? Uma ciganinha bonitinha, branca. Gostei dela também. Mais um pijama. Gente, olha que fofura esse. De ursinho. Tamanho. Não tem tamanho, mas é G, com certeza. É uma sacola só de pijama, tá, minha senhora? Um pijama plus size. Mais uma camisolinha. Só que isso aqui tá arrebentado, ó. Sem a alça. Então, né? Não dá pra aproveitar. Mais uma camisola plus size. Vamos lá, vamos seguindo. Shortinho de dormir bonitinho. Esse aqui eu gostei. Vamos torcer pra ter a parte de cima, né? Fazer o baby doll. Essa aqui não dá pra aproveitar, gente. Porque tá muito machada, tá vendo? Isso aqui não vai sair. A parte de baixo de algum deles, né? A calça plus size. Uma camisola. Não dá em mim. Com certeza não dá em mim. Bonitinha, rosa. Essa sacola realmente é só de pijamas. Só de pijamas. Mais um plus size. O conjuntinho, ó. Um baby doll tamanho G. Parte de cima e de baixo. Mais uma camisolinha tamanho G. Mais uma. Só que aí só a parte de cima. Mais uma. Essa é da... Que boneca é essa, gente? Vocês conhecem? É uma bonequinha. Tamanho grande, né? A camisola. Essa aqui acho que já passou uma muito parecida. Não, essa não é a camisola. Essa é uma camisa mesmo. Tamanho 44. A camisa. E a parte de baixo de um baby doll. Tamanho M. Com certeza. Tamanho M. É isso. Vamos para o último saco, minha senhora. Uma camiseta. Adivinha? Tamanho plus. Uma camiseta da Adidas. Gostei. Vou usar? Não sei. Vamos ver. Uma blusinha plus size de coraçãozinho. Mais uma plus size, né? Só que muda a estampa. Eu estou passando rápido, gente. Porque está amassante, né? Está repetitivo as roupas. Então, eu estou passando mais rápido. Mais uma blusa social. Plus. Uma camiseta. Da Hering. Amigos e companheiros e ídolo e pai. Uma camisa muito rasgada, ó. Não vou nem olhar direito. Uma camisa da Penalti. Tamanho pequena. Um tricô. Gente, olha o mofo. Olha isso. Não dá nem para tocar esse direito. Um tricô. Tamanho grande também. Tamanho G ou mais. Uma camisa. Mais uma camisa de viagem, né? Um cropped, também grande. Tamanho G. Um par de sapato. Um tricô. Coisinha de elefante, também tamanho G. E, finalmente, a última peça desse lote. É uma camiseta básica. Não tem marca. Basiquinha de homem. Minha senhora, o que foi esse lote? Pela minha experiência, pelo tempo que eu contei aqui, foram de 400 a 500 peças. Mais ou menos isso. Foi coisa pra caramba. Tudo muito, muito... Assim, algumas muito mofadas. Outras... Outras não. Todas as outras. Com cheiro de guardada há muito tempo. E, assim... Equilibrado. Porque, ao mesmo tempo que tinham coisas horríveis, rasgadas, sem noção nenhuma de como o negócio de botar papel. Também tinha muita coisa de marca. Muita coisa... Muita roupa boa de marca. Então, eu fiquei meio sem saber aí. Acho que foi bem equilibrado. Por ter pago 100 reais, valeu super a pena? Vou ter que lavar tudo? Vou ter que lavar tudo. Mas, eu vou lavar tantos que eu vou vender, tantos que eu vou doar. Porque tem coisas aqui que não vai dar pra vender. Eu vou doar. E tem coisas que nem doar vai ter. Eu vou ter que jogar fora um saco daquele preto e vai embora pro lixo. Mas, acho que valeu a experiência. Né? Valeu a experiência desse lote. Me conta o que vocês acharam. Qual a opinião de vocês em relação a esse lote que rendeu dois vídeos, minhas senhoras, tão grandes. Se você assistiu até o final, comenta pra mim que você assistiu. Pra eu saber que você acompanhou esse lote, esse garimpo enorme que eu fiz. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.